Fala, fala comigo, tropa! Luivina área, rapaziada! Tô bem no meio da rua, 25 de março, velho! Lotada aqui, sabadão à tarde! Decidi dar uma volta aqui, nossa, minha boca tá seca demais! Mas decidi dar um rolê aqui, porque eu quero ir lá no shopping da 25 de março, velho! Onde tem aquelas réplicas premium, tá ligado? Com o Belão, eu só dou um rolêzão lá! Tem algumas amigas minhas que trabalham lá também, tá ligado? Nossa, que eu conheci já faz muito tempo! E, mano, eu tô lotado, lotado aqui, rapaziada! Da hora demais dar um rolêzão aqui! Aí, galera, lotado, 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 velho! Banca pra todo lado! Essa rua aqui inteira, velho! A rua 25 de março, tá ligado? Então ela vai até lá na frente, mas... A maioria disso é aqui, é isso aqui mesmo, rapaziada! Várias lojinhas, loja de armarinho... Tem muita coisa, velho! Várias pessoas vendendo vários produtos na rua também! Mano, é da hora aqui, velho! Lotado, 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 mano! Vem, já louco, né? Olha lá! Aí, tropa! Vixe! Várias pessoas vendendo tudo, mano! Na rua, na calçada, é loja! Eu tô fazendo propaganda! Ó, daqui a gente já começa a ver lá, lá que é o Shopping 25, velho! Lá que a gente vai lá! Não, ó, me contei o mano aí e falou que é a MC aqui na 25 de março, hein? Fala aí! É a MC, família! Tá chegando agora, mas tá chegando daquele jeito de uma humildade! Vou mandar um só aqui pro ZZ pesado, mano! Vai, manda aí! Tamo de jagua do ano, rasgando o asfalto! E o Zé Povinho não entendeu nada! Lembraram que o neguinho é o mesmo moleque de quebrada! Que nas antigas, sua família, ela não tinha nada! Foi tá no corre, né? Foi na luta, sim! Seja o que Deus quiser, eu não vou desistir! Eu sempre penso positivo pra minhas paradas fluir! E por que negativo? Tem vários que pensar por mim! Rapaziada, sabadão! Botei pro sábado a todos! Da hora, mano! Da hora, né? Tamo junto, parceiro! É, rapaziada! Vocês viram, velho! Teve até a MC, mano! O mano chama a MC do gueto, velho! Do Underline do gueto! Mas você segue o mano lá, velho! O mano representou, hein? E, tropa, cheguei aqui, mano! No Shopping 25 de março! Vou mostrar a frente ali pra vocês! Pra vocês lembrarem, mano! Que eu sei que vocês perguntam aonde que é e tal! Vou mostrar a frente pra vocês e vocês não esqueceram! Aí, tropa! Aí, ó! 25 de março! Esse aí que é o Shoppingzão, mano! Vamos dar uma entrada lá agora! Mas esse aí é a frente do Shopping, ó! Gigantão, Shopping! Não tem erro, velho! Não tem erro! O Shopping aqui, mano! É só pra entrar! Shopping 25 de março! Não tem erro, velho! Acho que é... Só tem dois! Mas esse aqui é o específico! Onde tem uma réplica premium bem legal! Mas vamos entrar lá! Agora eu vou começar a gravar com o seu look, tá ligado? Com câmera embaçada! Bom, galera! Eu comecei a gravar aqui com o celular, mano! Já estou subindo a escada! Já estou indo direto pro segundo andar! Primeiro andar tem várias coisas também, mas... Vamos andar aqui no segundo andar, mano! Segundo andar é aqui onde tem a loja da minha amiga e tudo mais! Vamos ver o que a gente acha aqui! Aqui não está tudo lotado igual a da rua! Está mais tranquilo aqui dentro! Mas lá na rua está meio mais lotado! Aí, rapaziada! Cheguei aqui na loja das minas! A gente estava trocando ideia faz tempo! Mano, se liga no que tem aqui, rapaziada! Olha aí as duas! A Cris e Paula! Só vim chamar! Aí, rapaziada! Ué, vocês não querem ganhar o money, velho? Dos caras? Sim, eu quero... Pode me chamar! Oito, né? Aí, ó! Cris e Paula! Não, as duas vai ter! Eu vou apresentar uns negócios aqui! Quem vim aqui, troca ideia com as duas aí! Aí, rapaziada! Se liga, mano! Balenciaga, velho! Acabou de lançar! Lançamento! Preço! Enquanto saiu desse aqui, Cris? Fala aí! Esse é pra você! Que é top, top, top! 1.400! Aí, rapaziada! 1.400! Número 43 aqui na frente! É o número mesmo da Balenciaga! Isso aqui é o Balenciaga do Justin Bieber, velho! Foi lançado esse recentemente! Mano, aqui tem tênis, hein, velho! Se liga nesses Balmain aqui, ó! Olha isso aqui, mano! Top! Top, 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 né? Ó, rapaziada! Fala! Se liga, top! Aí, tropa! Tamanho do tênis! Esse daqui acabou de lançar, velho! Quem gosta das marcas aí, ó! Balmain! Vocês que sempre me perguntam, tá aqui, ó! A loja, ó! Shop 25, velho! Ó, tem esse daqui também! Olha esse daqui, mano! Já tem todos os lançamentos da Balenciaga, rapaziada! Se liga! Olha que bagulho louco, mano! Olha aí, ó! Olha esse preto aqui! Top, né, tropa? Roupa tem também, mano! Vou mostrar aqui pra vocês as roupas! Roupa tem pra caramba, velho! Aí, ó! Vamos chamar aqui mais uns games aqui! Olha o coletinho aqui da Louis Vuitton! Escredor! Vou tirar ele aqui! Caramba, velho! Filma aqui pra mim, Cris! Filma sim! Como que eu coloco isso aqui? Coloca colocando! Ah, porque você saia no pescoço! No pescoço! No pescoço! É! Faz o... Você é dica! Ah, esse aqui é o... Ajuda ele! Vamos assessorar o cara! O cara que chegou! É do mundo do céu! O que é isso? Estamos gravando! Sem palavras feias! Ei! Tela desgraçada! Aí, rapaziada! Querei coisa da Louis Vuitton aqui! Vou fazer... Tá um pouco difícil quando a gente chegar lá, gente! Pronto! Põe o abraço aqui! Isso! Assim, gente! Show! Ih, tropa! Quer comprar um? Chama a gente! Aí, rapaziada! A garota propaganda aqui da loja, certo? Show! Só assim, assim, ó! Ó! Tão bonito, tropa! Tá um gar... Tá top! Show! Rapaziada, é isso! Quanto que sai fazer propaganda aqui? Esse daí é 3 mil! 3 mil! Mas aí a gente conversa! Mas é couro de verdade! É couro! Vira, vira! Dá uma viradinha! Vocês têm dinheiro! Vira do... Olha aí! Show! Top! Vocês têm dinheiro! Vocês vêm gastar aqui! Eu vou usar umas coisas mais... Mais barato agora pra vocês! Rapaziada, ó! Tem até um negocinho aqui de colocar garrafinha de água, velho! Isso aqui na Louis Vuitton deve valer uns 30 mil soltando baixo! Bem baixo! Muito baixo! Guardar aqui! E aí, tropa! Muita coisa, velho! Quem curte aí as RP... Ó! Louis Vuitton! Louis Vuitton canibia essa daqui! Ó! A Balenciaga! As coisas de frio aqui também! Tem bastante coisa, mano! Vamos no short aqui, ó! Shortinho, mano! RP da Gucci! Short tem pra caramba, viu, tropa! Vários aí, ó! Vim até pegar um da Moncler aqui pra mim! Mas é em outra loja que tá! Vários, hein, velho! Vamos tirar isso aqui da Gucci, ó! Olha aí que louco! The North Your Face! Ó! Shortinho de praia! Pra quem curte a Vila Brequim! Vila Brequim! Vila Brequim! Não sei falar! Fechou! A gente te ama muito! Fechou! Tchau pra vocês! Ó! Já tô indo embora! Se quiser, pode chamar aqui, vida! A gente tá aqui pra atender vocês! Vila Brequim! Chama no Zap! Chama no Zap! Era esse de quebradinha! Olha aí! Não, vou mostrar... Vou mostrar mais coisa aqui! Vou mostrar mais coisa! Porque as meninas estão precisando vender, ó! Olha aí! Tem três filhos pra criar! Gente pra comprar! Olha aí, rapaz! Esse aqui é bonito mesmo, hein, mano? É, vaga! Olha aí, ó! Todo mundo tá querendo esse aqui, mano! É dez pau! Quanto que é? Tem que falar quanto que é pra galera! Pra você, Maratinho! Mil quinhentos! Mil quinhentos, tropa! Mil quinhentos, mano! Ó! Coisa linda, hein, velho! Azul bebê! Só porque é por causa desse cara aqui, esse, né? Tá aí, rapaziada! Tem que falar que veio pelo Edu! Porque se falar que não veio pelo Edu, é mais caro! Falaram! Vim pelo Edu! Marlo! Macui novo! Macui novo! É isso aí, olha! É isso aí que você chega brilhando na noite, velho! Mas esses Louis Vuitton, esse aqui tá parecendo um tênis do Treves, mano, essa cor aqui, ó! Aí, rapaziada, ó! É isso, então! Já tá visto, mano! Ali também tem, aqui também tem! Aí, tudo! A galera vai embora agora, fechando cinco horas, mas não quer trabalhar, não! Cançamos de vender por hoje! Isso aqui até... Cadê minha câmerazinho? Cadê a bolsa dele? Aí, tropa, ó! Fechou, vou vir! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui é a caixinha de música do Neymar, bebê! Nossa Senhora! Deixa eu vê-la aí! Caixinha de música! Deixa eu vê-la aí! Que isso! Olha essa caixinha! Caixinha de música! Nossa, essa coisa é linda, velho! Conecta no Bluetooth! Top! Vamos mostrar a sua pepa! Três contas a caixinha! Linda demais! Aí, final de semana eu coloco minhas fotos, né? Que isso! Que lindo, mano! É, tropa, tá fechando aqui, mano! Acho que fecha as lojas mais ou menos 5 horas da tarde, hoje, sabadão, fecha um pouco mais cedo! Minhas amigas já foram embora daí! As meninas é resenha, hein, mano! As meninas é gente boa, mano! Se quiser uns bagulho réplica, só colar, rapaziada! Agora vamos dar mais um andar aqui, mas o bagulho já tá fechando já! Ó, por aqui tá aberto ainda, rapaziada. Olha, olha, sério. Pesinha, da hora. Loginho estoura, loginho de... de bagulho banhado, da hora, da hora também. Olha, ó, várias paradas. Da hora, mano, da hora. Muita coisa que a gente gosta, né? Pra quem gosta de comprar, gastar, ir ao lugar certo. Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Vamos andar, ver o que a gente encontra aí. Veja, mas já tá fechando. Só vê que os corredores não tem mais ninguém, mano. Cinco horas fecha tudo, velho. Aí vai sobrando só... As lojas lá de baixo mesmo já fechou. Olha, só tem aqui mesmo. Tem loja aberta ainda. Mas a maioria já fechou, mano. Que da hora, né? Mano, aqui, ó. Yogurt com a Balenciaga, mano. Que da hora. Olha que também tem esses daqui, ó. O Louis Vuitton. Olha que louco. Bem louca a loja, né? Bem louca a sua lojinha também, viu? Mas vou divulgar minhas amigas. Comprar lá nas minhas amigas, viu? Mandar aqui, ó, agora. Aproveitar aqui, né? Fico com as lojas abertas. Vamos lá, rapaziada. É isso aí, ó. Os Nike. Tem alguns Prada. Tem alguns também os Nike Bolho, ó. Da hora, né? Show de bola, mano. Olha os loquinhos aqui da Leviton. Que da hora. Leviton, Leviton, o Gucci. Que da hora, né? Vamos aí, né, tropa? Vamos sair, que agora já vimos bastante coisas. Agora já está fechando o shopping. Vamos embora. Desculpa, outro shopping agora. A diferença do corredor do shopping para o corredor lá da 25. Nada a ver, né, tropa? Parei aqui no shopping agora. Pegar um lanchinho. Fizer uma comprinha, né, no mercado. E passar pra casa. Mas onde que eu vim aqui, ó? Burger King, minha tropa. Pedir um lanchinho aí e passar pra casa. Bom dia, bom dia, minha tropa. Bom domingão a todos. Acabei de acordar, velho. Nossa, que rolezão que foi ontem. Nossa, mano, que da hora. Fazia muito tempo que eu não ia ver 25 de março, rapaziada. Encontrei até a Emicila cantando no vídeo, tropa. Que da hora, mano. Eu aí pra gravar um videão pra vocês, rapaziada. Mostrei certinho lá. Porque um vídeo que eu gravei no passado, vocês me perguntaram aonde que era aquele shopping, mano. Então eu mostrei certinho. Não tem erro, velho. Vocês me perguntaram aonde que era o shopping das réplicas. Lembrando, rapaziada, tudo que eu mostrei é só produto réplica. Tá ligado? Que é original, você tem que comprar direto na loja. Lá é só réplica, mano. Lá tudo que eu mostrei, tudo que tem naquele shopping é só produto réplica. Então, mano, réplica falsificada, vocês colocam o nome que vocês quiserem, tá ligado? Mas original mesmo é só lá nas lojas, né? Mas então é isso, rapaziada. Se quiser que eu grave mais vídeo lá, é só deixar aqui nos comentários que eu volto a gravar. Fazia muito tempo que eu não ia lá. Fazia acho que uns 5 meses que eu não ia lá, 25 de março. E olha que eu moro aqui em São Paulo, hein? Mas, mano, se você é novo aí e não é inscrito no canal, já se inscreve. Já deixa o like aí pra nós, rapaziada. Deixa aí qualquer comentário também, ó. Me segue aqui também no Instagram. Tamo juntão. Até o próximo vídeo. E é nóis, minha tropa. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.